Teu sorriso tem luz mais forte que um farol Teu abraço é mais quente que o saio do sol Teu cabelo tem cheiro igual de jazinha Eu me perco em teus braços e acordo aqui Cama bagunçada a gente arruma depois Deixa o povo falando de nós dois Se ninguém acredita no anel que a gente pôs Deixa o povo falando de nós dois Imagina correr no quintal com as crianças no fim de domingo Minhas fotos com cara de mal é passado de um tiro sorrindo Ai 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 E a pena dizer Não bote as roupas na mala Pensando em desaparecer Que eu perco o juízo Eu perco o sentido da vida inteira Que é prejuízo pegar nossas fotos E jogar na lixeira Lembra da cachoeira E nós de bobeira Ai, ai, ai Mesmo que cê não queira Esse moleque roeira Ai, ai, ai Promete pra mim que não vou sair Da sua vida Vai dormir abraçada Mesmo depois de fazer briga Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai